O Pai Celestial perdoe os seus pecados Olá, meu amigo, minha amiga! Quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai-o! Para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Eu fiz aqui uma transcrição do ensinamento de Jesus no texto de Marcos capítulo 11 e o versículo 25. Jesus não está dizendo que devemos perdoar a quem merece ou não. Jesus nos ensina a mudar a nossa visão de perdão. Normalmente, nós dispomos a perdoar se a pessoa que nos ofendeu se humilhar, se arrepender, se desculpar. Mas, se isso não acontecer, ficaremos quanto tempo com esse mal dentro de nós? E se a pessoa levar 10, 20 ou 30 anos para se arrepender, para te pedir perdão? Nós vemos no sacrifício de Jesus na cruz o maior gesto de perdão, demonstrando que Deus nos perdoou de toda a nossa culpa. Aqui está a maior lição que devemos seguir, pois recebemos o perdão sem merecimento. O perdão de Deus nos levou ao arrependimento e passamos a usufruir a liberdade desse perdão. Meu amigo e minha amiga, a falta de perdão nos torna refém de um sentimento que cria obstáculo entre as pessoas e entre nós e Deus. Libere o perdão sem achar que alguém mereça. Assim como nós não merecemos o perdão de Deus e mesmo assim Ele nos perdoou. Vamos orar? Senhor, Senhor, Tu nos ensinaste como devemos perdoar. No entanto, para mim tem sido muito difícil. Venha ao meu encontro e me ajude, Espírito Santo, a perdoar o mal que me foi feito. Muito obrigado por existir e que Deus te abençoe. Amém.